E aí, muchachos, bem-vindos ao canal EclatGamer, eu sou o Alugador, e estamos aqui, muchachos, para mais uma partida de League of Legends, e desta vez, de novo, no modo Urf. Vai, filhão! E desta vez, depois de Akali e Yari, estou aqui de Swain. Ih, caramba! Peraí, que susto! Caramba! Que isso? Peraí, 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 peraí! Que isso? Sai daí, são quatro! São quatro! Sai daí, sai daí! Acho que nem vai dar tempo de... Já ganhamos nossa lane, Nikiara! Acho que não vai dar para apresentar nem o time! Será que dá tempo de apresentar o time? Ai, ai, ai! Esse modo aqui é... O tempo de recarga é quase infinito, muchachos! Tudo carrega rápido! Nada mais que escadar eu conseguiria ver aqui, gente! Não sei! Não tem, Nikiara! É, eles estão aqui, eles estão aqui em bota, muchachos! Muchachos, os integrantes do nosso time! Comigo aqui, Kojak de Zaira! É... Kovo e Kiara! É, quer dizer... Kiara... Kiara de Ash em tope! Damone de Sena em tope! E Kovo e Kovu de Misfortune em Mider! Tá, ok! Já apresentei e já podemos ir! Ai, caramba! Nossa, boba chata! Corre, Verbo! Corre das armas! Corre! Corre daí! Corre daí, muchachos! Tá, as habilidades suem, muchachos! Boa, Kovo! As habilidades suem, muchachos! É assim! Tem esse raio aqui que ele usa! E a hora vai ter esse puxão aqui! Vou tentar acertar! Ah, eu acerto! E a mana, quem... E a mana, quem... E a mana, quem é infinita! Toma! Ok, puxei! Mentira! Aí tem que clicar nele de novo! Tem que clicar nele pra... Pra puxar! Parabéns! Você é burro! Parabéns! Ai, caramba! Vem que eu quero ver, Lúcia! Vem, vem! Opa! Toma! Puxei! Usei! Opa! Quase moriu! Quase! Calma! Quase moriu ali! Caraca! Eu farmei um mínimo! Meu Deus! Se você farme um mínimo, eu vejo que ele... É, pelo menos, né? Tá! Eu farmo com o senhor! Aqui! E esse W aqui, Mujajos? Quando acerta o inimigo, é... Me cura! Vem os corpos do Swain e me cura! Tô farmando menos que a Kiara, velho! Faz parte! Faz parte! Ok! Ai, caramba! Ele me jogou pra trás! Ah, agora sim! Vamos aí! Pera aí, pera aí, Mujajos! Cuidado! Opa! Opa! Olha! Cuidado com a bomba! Ok! Aí, acertei! Opa! Acertei! Não sei como acertei isso, Mujajos! Mas acertei! Opa! Opa! Pera aí! Tem que tomar cuidado aqui! Com essa mão do Swain! Até que não tá tão difícil, não! É, não tá tão difícil, não! Aqui no bot não tá, não! Pode sim! Não tá tão difícil, não tá tão difícil! Mas daí a busca, né? Porra, a busca além, né? É, muito! Com esse stun dela, porra! Ela tem um arsenal de plantas, né? É! Tem um arsenal de plantas? Poxa! Arsenal de plantas, qualquer um sai! Caramba, você tem que chegar perto de mim por causa das plantas, tá aceitando! Ah, ele tem que ser! Vai, filhão! Tu acha que o... Eu vou fazer uma porta! Machado, você acha que o Batman nunca ganha da Era Venenosa, por quê? Ah, é! Por causa do... Por causa do... Ele é cavalheiro, velho! Eita, por causa disso! É, por causa disso das plantas dela, que ela tem um arsenal! Ah, ah, perdi! Ai, caramba! Você é burro! Tá apoiando muito, porra! Para de apoiar! Ah, acho que falta fazer um... Ui! Acertei! Ui! Boa! Boa, muchacha! Amém! Ai, quase! Esse cara tá muito Disney, deixa a gente pegar o ult pra ele ver. É, vai, vai... Ele vai tomar cuidado. Não, a minha ult tá de pelo lado, porque eu sou o AMC. Então, é o que, amor? Pera aí. Eu tô acionada para o ult. Amém! Eu tô acionada para o ult. Beijo! Boa, muchacha! Boa! Ela tá achando isso. Tô falando, muchacha! Arsenal de plantas assusta! Olha isso! Eu tenho arsenal de corvos. Você tem arsenal de plantas? Dá um zoológico fechado aí. Opa! Opa! Toma isso, muchacha! Fechou? Fechou outra vez? Ah, mas fiz a miss, muchacha! Ih, quase! Ui, quase! Quase! Boa, muchacha! Tá, cara! É muita apelação, mano! Consegui pedir ele. Que isso, tá irritando os muchachas, hein? Tá irritando. Eu preciso bater nele até embaixo da torre. É, com certeza. Não tem salvação. Ele tava pedindo pra morrer. Ok, muchachas. Vamos lá, mais aqui. A ult de sué, muchachas. Vou mostrar já. Tem que dar oportunidade, né? Oportunidade, vamos lá. Level 10, eu sou um dragão. Vamos pegar aqui. Bastão das eras. E pegar aqui, sapatos feiticeiro. E depois vamos fazer Leandre. Vamo-los. Vai, filhão! Ó, top já está quase destreindo a torre. Boa, muchacho! O muchacho tá detonando esse feixe. Eu tava, né? Até ele pegar níblia e começar a me bater um pouco. Mas a gente já tá se recuperando. Ah, mas se tá matando, tá detonando. Boa, muchacha! Cadê a ult? Opa! Eu acabei. Eu fui. Você acha que você matou por causa de danos com a ult? Da minha, eu voltei. Cadê a ult? Eu não mudei a 3DL. Você acha que eu não vou tomar por causa da sua ult? Eu vou... Ui! Quase matei, quase! Já levei o top. Caramba, quase matei. Agora eu levei o top, tá? Eu tô 4 barra 0. Boa, Davane. 4 barra 0? Eu já fiz dois itens. Mas peraí, mas peraí, muchacha. Quem... Eu não vou pegar nada nem agora. Mas peraí, muchachos. Quem tá sendo forte do top? É lógico que é sendo, não cabe aí. Ah, você? 4 barra... Não, você... Peraí, vocês dois estão empatados. Boa, muchacho. Não, não sei, é. Eu, hein. É, muchachos. Muchachos, comentem aí no canal quem tá mais forte. É a Senna ou a S? Opa, peraí. Opa, matei. Opa, aqui tem falado que era. Pira, o modo vampiro. Tô ok, não. Modo demoníaco de swing ativado. E quando aperta outra vez, muchachos, ele explode. E agora? É C. É, muchachos, tá sendo filmado isso? A S tá mais forte. Caraca, a S tá mais forte. Ó, tá sendo filmado e tá sendo arquivado isso no canal. A S tá mais forte. Bem, a S, mas pode dar aonde? Essa S já morreu aí. Ó, a câmera tá em vocês. A câmera tá em vocês. Vamo-los ver quem tá mais forte. A S tá morrendo com aquele papelinho, né? Ó, a S tá sendo uma metralhadora de flechas. A S não tá morrendo porque eu não tô deixando ela morrer, pô. Batilhão! Olha lá, muchachos, tá levando a Tori. Tá levando o inimidor. Tá levando. A gente tá muito fechado mesmo. Com certeza. Ó, sumiu aqui, ó. Cuidado com o Lúcia. Lúcia tá indo. Morre. Ai, ai, ai. Ele fugiu. Odeio quando eles fogem. Gente, eu esqueci que tem banhão. Eu tô lançando pra quê? Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Toma. Nossa senhora. Quem que tá mais forte, pera? Aê. Ó, peraí, mas tá uma diferença. E aí, caramba. Opa. Ó, vários já usaram o último, não me acertou. Vamos sair daqui, Kojak. Vamos sair. Vamos sair? Tá boiado. É, porque já veio três. Estão irritados com a gente. Eles vêm pra te mandar a gente. A Ash leva a puta, ó. Ó lá. Vai lá, Ash. Vai lá. Ih, caramba. A câmera tá em vocês. Vai, vai, vai. Opa. Ih, caramba. Nossa, eu morri. Foge, muchachos. Foge. Ih, caramba. Boa. Opa. Ih. Ih, caramba. Opa. 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 Espera aí. Foi tudo filmado. A câmera tava em vocês. Vocês vão ver no vídeo. Epa. Ah. Toma. Toma isso. Toma isso. Pega ele. Ai, quase. Ai, quase. Deu aquele olé na ult da muchacha. Deu aquele olé. 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 É porque já morreu duas vezes, né? Então o cara vai ficar papapá. Espera aí. Opa. Vai destruir, muchachos. Tá destruindo, muchachos. Opa. 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 Epa. Não cair. Vai. Tá derrubando, muchachos. Vai destruir o Nexus. Vai destruir. Tá destruindo, tá destruindo. Vai, vai, vai. Ih, acabou, muchachos. Eles se renderam ainda. Espero que tenham gostado dessa partida. É isso, hein? E ufe. Adios, muchachos.